Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira e nós temos um encontro marcado aqui na telinha da GENTV com o programa Glamour e o quadro Nutrindo. Raera Forcellini, dando sequência ao diário de uma gestante, vai chegando nos seus momentos finais antes da chegada do Joaquim e foi ter um bate-papo exclusivo com a sua médica, ginecologista e obstetra para fazer a escolha mais importante para toda futura mamãe, a escolha do parto. Na sequência, você vai conferir como foi o lançamento da exposição Outra Parte de três artistas visuais que trazem muitas perspectivas da nossa inserção no universo coletivo. É tudo isso hoje, a partir das 21 horas e eu te espero também no Facebook da GENTV. Até lá!